Muito obrigado. O negócio do Zanf é botar essas paredinhas de gelo e fazer pinta de volta. Chegando, tô chegando. É, depois que ele conheceu o Free Fire, fodeu. Bora jogar, vamo jogar! Vambora, vamo arquidar, vamo arquidar. Cura aí, tem não, né? Tem não, né? O boneco avisa quando alguém precisa de cura. O boneco avisa, né? O boneco avisa, né? Fábio, se você atirar com o botão direito do mouse, ele dá cura, tá? Então, cura, porra! Cura! Que puta! Ajuda aqui, Zanf. Atrás, Zanf. Mija no cara, Zanf. Tô mijando! Me cure, não tá fio da puta! Eu morri primeiro, fera da puta! Ele não, o botão direito do mouse, ele tá quebrado! Eu do lado dele pedindo cura, ele não curava, porra! Do meu lado, olha aqui, o bicho me tirou. Fábio! 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 Capa burro do cara! Olha o teu dono, olha a minha cura, filho de rapariga! Vai tomar no cu, meu irmão! Tu tem que curar mesmo a porra de um time, filho de rapariga! Pois é, essa função ainda dá dano, nem cê faz! Me cura, me cura, me cura, me cura! Cadê tu, cadê o trem? É horrível! Cadê o tô lá? Eu tô ali, pega só todo! E aí